Salve galera, Diego gostando do vídeo pra você e hoje, mano, o vídeo é diferente, tá? Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Qual o vídeo, Diego? Ó, aqui foi a primeira aquisição, negociei lá que o pai também joga. Abração, tamo junto. Aí, cara, eu gostei tanto que eu comprei mais um. Esse é um pouquinho mais forte, que a Chloe tá segurando. Eu deixei aquele lá pra Rafa. Papai, esse é tu e esse é da mana. Isso, esse é meu e aquele é da mana. Botei um chapeuzinho aqui na Chloe meu mesmo, porque... Porque tem solzinho, né, Chloe? O que a gente vai fazer, galera? A gente vai fazer um vídeo aqui no meu bairro, dando rolê de patinete. Espero que vocês gostem. Ó, comprei isso aqui, ó, que vai na cabeça. Vou botar o celular na cabeça. Vai ficar lindo, né? Celularzão 1413 Pro Max Plus gigante. Mas tá bom, tudo pro bem de vocês. Então já deixa o seu like, seu comentário de extrema importância. Comenta aqui se você gostou do vídeo, se você vai gostar, né, desse vídeo. Porque eu pensei, cara, ia fazer mais vídeos assim, dando de patinete. Indo em outras regiões, mostrando Kissimmee, mostrando Downtown de Orlando. E outras paradas pra vocês verem como realmente é as ruas, como é as coisas aqui em Orlando, tá? Se você gostar do vídeo, comenta aí então. Tamo junto. Então, galera, ó, o celularzinho já tá aqui na cabeça. A tapa tá ali já. Bora mostrar o nosso bairro. Com medo que o meu celular caia, né? Tô com medo que cai o meu telefone, galera. Ó, a Rafa. Bora. Vai mais um pouquinho pra frente. Esse patinete é um pouco menor que o outro. O guidom é menor, o corpo dele também é menor, então... Esse é mais rápido. Esse é mais rápido. Mas nós vamos correr muito por causa da Chloe também. Aqui vamos pra casa, gente. Ah, boa de sair, Chloe. Tá louca? Então, ó, vamos dar um rolezinho. Bom que eu consigo acompanhar pelo relógio aqui. Chloe tá aqui embaixo. Tá gostando, Chloe? Ó a sombra lá, gente. Olha eu com o celular na cabeça, parecendo um doidinho. Eu tive que tirar a capinha pro microfone funcionar de boa. Eu tô louco de medo que esse microfone me... Que esse celular me caia daqui, porque... Ele já tinha caído. Quer arrumar aí pra ir mais rápido? Olha a Chloezinha. Chloezinha. Olha o celularzinho aqui, vendo as imagens. Bom, o celular aqui tá ok. Vamos entrar aqui, Rafa. Vamos dar um... Mostrar aqui. Galera, vocês podem ver aqui que as ruas são bem... Lisinha, cara. Bem de boa, né, Rafa? Dá pra andar de patinete e experimentar. Ah, Diego, mas todos os Estados Unidos é assim? Não, mano. Tava falando com o meu amigo Lucão, lá de Boston. E ele falou, pô, mano, quando eu ia pra Florida, eu queria comprar um desse também e tal. Pra nós andar. Porque realmente, lá em Boston, as estradas não são assim, né, mano? A não ser que seja de downtown, tá ligado? Ó, mano. Rua sem saída. Rua gente CJ. Aqui realmente tudo bem lisinha. As estradas bem lisinhas. Bem de boa. Pra dar um rolê. A ideia agora é comprar um pra Thay. Comprar um pra Thay. Comprar um pouco mais forte pra mim. Quê? Cora tá com medo de cair. Não, papai tá te segurando. Não, mas você não pode cair. Olha, galera. Aqui. Aqui é Salt Chase o nome. Ah, tá longe da casa, né? É, a gente tá longe. Olha o da Rafa ali. A roda é maior da frente, ó. Parece um pouco mais forte o corpo, cara. Mas esse daqui ainda é mais rápido. A gente vai... Não, pode ser. Vamos atravessar aqui, ó. Ó, a gente vai dar uma rola aqui agora em outro bairro. Aqui, ó. A gente vai entrar num outro condomínio. E aqui tem a ciclovia, gente. Onde a gente tá andando agora, ó. É a ciclovia. Do outro lado também tem. E tem que andar na mão certa. Essa é a mão que vai, a outra que vem. Se tu andar na contramão, os caras ficam bravos contigo. Então tem que andar de boa aqui, ó. Aqui é Blue Ridge. Ali, ó. Blue Ridge ali, ó. Negócio. Cara, onde a gente mora aqui, a cidade é Orlando, tá, gente? Mas o bairro é South Chase. É como se fosse, tipo assim, quem mora de Porto Alegre. Porto Alegre, aí é Rubem Berta, Sarandí. Olha lá. Caiu. Quase que a mana caiu, Chloe. Ó, um barquinho na casa do cara. O garagem tudo aberto. O que foi, Rafa? Ai, que louco. É. Tiozinho sentado ali, ó. Cortina na vibe, vai deixar o trabalho. Aí, galera. Então, assim. Tá, Diego? Mas... Então, Orlando é a cidade. Kissimmee, por exemplo. Kissimmee é outra cidade. É como se fosse Porto Alegre e via a mão daí já, entendeu? Orlando seria a principal, aí via a Kissimmee, essas ruas assim, né? Tá ligado? Acabei de encontrar um amigo nosso lá. Tem um grito. Vou dar uma pausa aqui, gente, pra ver ele lá. Olha lá, Andrézão lá. Olha os dois aí, cara. Esse aqui é o novo? Esse é o novo. Esse é o New. Esse é o 200 dólares? Esse foi o 260. Gostache. Esse é andar mais rápido que o outro. Tem por causa de 100 contos. Vamos dar um rolê, bora. Vai, eu vou meio Andrézão aqui agora. Aí. Não, vai, vai, acelera. É que você tá com o pé atrás no freio. Isso. Ah, ele tá desligado. Ah, é, cara. Esse aqui é o mais rápido. Ah, mesma coisa. 220 libras. Aham. Andrézão, Andrézão. Ruazinha sem saída aqui também? Hã? Que é sem saída também? Não, 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 não. Pô, esse aqui é bom, cara. É. Pô, esse aqui embala bem mais, cara. Embala, mano. Só que eu gosto do freio desse daí. Não gosto de freio a mão. Só que esse aqui é freio a disco, né? Ah, esse aqui, ó. Ah, pode ser que esse também seja, né? Mas esse aqui, olha o disquinho ali atrás, ali, ó. Ai, que da hora, mano. Que regulagem tudo. Ah, mano, legalzinho. 250 dólares. Que seramônico? Que seramônico? Seramônico é o microfone, né? Dentro aqui, ó. Pra pegar a voz direitinho. Que conversa de personagens, mano. Olha aí. Você sabe que... Essa aqui tá parecendo uma americana mesmo. Caiu agora nessa outra rua aí de patinete. Não, não. Vai mais pra frente. A gente já tá com a camisa brinca, né? Ah, tá bom. Vamos, pai. Vamos embora. É. Falou, gente. 2 a 0, fala. Eu quero ir embora. É nóis. É nóis. Então, gente. Acabamos de ver os amigos. Agora a gente vai entrar aqui. Vai ir pra casa. Coloquei pra casa. Então já comeu lá. Se você gostar desses vídeos aí, gente. Comenta que eu faço mais vídeos nesse naipe aqui. Cara, a rua... Rafa, essas ruas tudo sem saída aqui. Aqui a gente entrou também sem saída. Vamos ver se a Rafa agora faz a curva sem cair. Sem cair. Não pode tirar a mão. Eu tiro a mão, né? Não. Pai, você é uma doida. Não tira a mão. A rua falou, pai, você é uma doida. Não tira a mão. Não tira a mão, não. Não é pra tirar a mão, não? Não. Tirei, tirei, tirei. Ou você vai fazer assim aí, papo. Pai. Vem, Andrézão. Falou. Bom, gente. Se vocês quiserem mais vídeos desse naipe, comenta. Aqui a ciclovia do lado certo nosso. Tem que andar no lado certo, né, Chloe? No lado certo. A gente vai ter que voltar pra casa já, galera. Que a Rafa tem treino agora de jiu-jitsu. A gente vai dar mais ou menos uma voltinha pra vocês verem. Eu tô gostando muito desse patinete novo aqui. Mas eu não. Por quê? Mas eu não. Não posso ter que virar. Tem que virar, Chloe? Ué? Não, porque eu tenho medo. Não precisa ter medo. Bota o corpo mais pra cá. Mas eu não sei. Virei. Eu tô gostando muito desse novo. O outro foi lá, eu falei pra vocês, 350 lá usado. Esse outro aqui eu peguei 250 novo. Ele é pra ser... Ele tem 100 volts. O outro é 250 watts. Esse é 350. Esse é 100 a mais. Ele anda um pouco mais também. Mais rápido. Então... Vamos ver, né? Esse aqui. Só que esse aqui é a marca mais conhecida, né? Esse aqui a gente pegou no AliExpress. Ó, já estamos perto de casa de novo. Eu acho da hora fazendo um videozinho assim. Eu posso ir em vários lugares tops pra andar pra vocês. Não dá, Rafa. Chloe tem medo. Tem mais pra cá, Chloe. Com o corpo. Isso. Chloe tem medo. Então, se você gostar do vídeo, eu vou fazer mais vídeos assim, de patinete. Eu posso botar no carro e ir nos lugares mais longe. Dá uns rolês da hora. Rafa, reto aqui, ó. Vem, Rafa. A gente vai ter que ir pra casa. Porque a Rafa tem treino agora. Deixe seu like, seu comentário. Isso tem a importância. Se você gosta desse tipo de vídeo. A gente faz mais vídeos assim. Eu vou fazer uns sozinhos também, porque a Chloe tem um pouco de medo. Não dá pra andar muito rápido e tal. Ela fica jogando corpo aqui em cima de mim, ó. Tá na hora? Tá na hora? Vai sozinha? Vai. Não tá na hora. Se você gostar, passa a parte 1, parte 2. Parte 1 é essa, né? Passa a parte 2. Parte 3. Beleza? Deixe seu like. Deixe seu like. Tamo junto. É nóis. Valeu!